Item 9, processo 48.500-2497-2009-32, pedido de reconsideração interposto pela empresa Bandeirante Energética S.A. Bandeirante, em face da resolução homologatória nº 894 de 2009, que homologou o reajuste tarifário-novo de 2009 da concessionária. Diretor-relator, Dr. Julião Coelho. Em recurso contra a resolução homologatória nº 894 de 2009, mediante qual foi aprovado o seu reajuste tarifário de 2009, a Bandeirante defende que o cálculo da apuração do excesso de arrecadação do montante relativo às variações de valores financeiros de itens da parcela A, no período de 1º de janeiro de 2001 a 25 de outubro do mesmo ano, não deveria abranger PIS e COFINS. Sob esse argumento, pede-se que o valor correspondente ao excesso de arrecadação, o qual é devolvido aos consumidores sob a forma de componente financeiro, seja reconsiderado e recalculado, passando de R$ 23.900.000 para R$ 10.090.000, aproximadamente, a preços de novembro de 2008. Instado a se manifestar, a SFF reafirmou a correção dos cálculos e a Abrace opinou pelo não conhecimento do recurso, ou caso seja conhecido, que no mérito seja algum procedente. Tchau, relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhores diretores, eu faço aqui o histórico, eu divido o mérito da fundamentação em tópicos. O primeiro tópico é que eu faço o histórico de toda a disciplina normativa que trata desse assunto. E nesse histórico chega-se à conclusão, lá no item 14, de que o cálculo do excesso de arrecadação desses itens de valores da parcela no período de janeiro a outubro de 2001, ele foi disciplinado, o cálculo foi disciplinado pelo Manual de Orientação dos Trabalhos de Auditores da RTE, aprovado pela SFF mediante o despacho 2877, de 2008. É o que se demonstra aí e se reforça com a transcrição da própria manifestação da SFF no item 17. A bandeirante reconhece que o cálculo foi feito pela SFF de acordo com aquele manual aprovado pelo despacho e reconhece também que a própria auditoria por ela contratada chegou ao mesmo valor, utilizando o manual aprovado, chegou ao mesmo valor encontrado pela SFF. E aí a conclusão a que se chega, está aí no item 21, é a de que no cálculo do excesso de arrecadação foi observado o Manual de Orientação dos Trabalhos de Auditores da RTE, que foi aprovado pelo despacho SFF 2877, conforme reconhecido pela própria bandeirante e pela auditoria independente por ela contratada. O que se percebe, portanto, é que a bandeirante, no recurso contra o reajuste tarifário de 2009, insurge-se contra o disposto do manual aprovado pela SFF em 2008. E como não houve interposição de recurso contra o despacho da SFF, a questão que a bandeirante suscita, ela está preclusa, motivo pelo qual o pedido não deve ser conhecido. Do exposto do que consta do processo, então, ela vota por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela bandeirante em face da resolução homologatória 894 de 2009. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Auditorio de Silvio, por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela bandeirante em face da resolução homologatória 894 de 2009.